Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E pra você que é novo, se inscreve aí embaixo, deixa o like nesse vídeo e também me segue lá no Instagram, alemão SPFC. E agora sem enrolar, vamos pra mais um vídeo nesta sexta-feira. Deus abençoe o seu dia, São Paulino e São Paulina. Vamos começar primeiramente com a apresentação oficial agora, de maneira realmente apresentável, né? Lucas Moura é o novo camisa 7 do São Paulo Futebol Clube, né? A gente via essa expectativa também sobre qual seria a numeração, mas cá entre nós tem saído o Alisson pro Lucas Moura com a camisa 7. São Paulo dá uma elevada de patamar, assim, muito, mas muito grande das maiores aqui no futebol brasileiro. E pra quem tava achando, né, que quando a gente começou a lançar a notícia era fake news, era mentira. Então tá aí, hoje apresentado nosso novo camisa 7 e provavelmente domingo fará sua grande estreia no Morumbi. Mas a gente vai falar sobre essa partida no outro vídeo, tá bom? No vídeo de amanhã a gente já começa a trazer algumas informações mais específicas sobre essa grande partida. Mais de 45 mil ingressos já foram vendidos. Então promessa de casa lotadíssima. Parece aí que vai vender todos os ingressos, né? Essa é a expectativa aí que a diretoria acabou passando aí pra gente. Combinado, rapaziada? Vamos pro próximo assunto agora, né? Porque a gente vai falar ainda sobre esses reforços, né? Mas o São Paulo continua trabalhando, tá bom? Não para por aí. Eu sei que a gente já trouxe dois grandes nomes, né? Rames Rodrigues e o Lucas Moura. Mas o presidente Júlio Casares deu uma declaração interessante aí. E ele falou que essas contratações não foram investimentos para outras instituições, né? Ele não teve que pagar o valor pra tirar o jogador aí de alguma outra equipe, né? Foram dois jogadores que estavam livres no mercado. Tanto o Rames, né? Após uma passagem pela Grécia. Tanto o Lucas Moura após uma passagem aí pela equipe do Tottenham. Inclusive jogando final de Champions League e tudo mais. Então ele quis dizer o quê? O São Paulo tem a possibilidade sim de fazer investimentos, mas o São Paulo trabalha com muita cautela. E vai fazer outros investimentos. E ele falou também sobre outras declarações interessantes, né? Ele falou aí que o São Paulo é sempre uma casa aberta para que os jogadores retornem. Assim como é o Lucas Moura neste momento, né? O Lucas Moura que saiu lá em 2012. 11 anos depois ele volta, ele falou, citou o nome aí do Carlos Henrique Casimiro, que hoje está na equipe do Manchester United. Falou também sobre o Anthony, que também defende as cores do Manchester United, além do Éder Militão, né? Então o São Paulo é um clube aí que sempre atrai esses jogadores e que sempre pensa e possibilita esses retornos. A gente acabou de perder recentemente aí o Luiz Araújo para a equipe do Flamengo. Mas o Cazares falou que sempre tem essas conversas e assim como é com o Lucas Moura, ele vai tentar fazer com o Casimiro, com o Anthony, com o Éder Militão. E aí, você gostaria de algum outro jogador retornando para o São Paulo, um David Neres ou alguma outra peça? Deixe aí nos comentários a sua opinião sobre essas declarações aí do nosso presidente Júlio Cazares. Vamos falar mais um pouquinho sobre a partida de ontem, né? O São Paulo saiu derrotado, né? Perdemos lá na Argentina, já chegamos aí e como eu disse, a preparação vai ser apenas rápida, né? A preparação vai ser porque a gente tem amanhã, né? O dia de sábado e depois domingo já é a partida contra a equipe do Galo, né? Um jogo complicadíssimo. O Atlético Mineiro não vem de uma boa fase, mas ainda é uma equipe com muitos jogadores de qualidade, né? A gente cita o Paulinho, que jogou aí em seleção, jogou muito bem na equipe do Bayern, lá no futebol da Bundesliga. A gente cita o Hulk, a gente cita o Pavon, o Zarate, jogadores de altíssima qualidade. Às vezes o time passa por uma má fase, às vezes o time não dá liga. A gente via grandes equipes aí que às vezes não estão dando certo, né? Mas eu não quero ser esse time aí que ressuscita o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro quiser ganhar depois do jogo de São Paulo, sair dessa zica aí, aí beleza, aí é com eles. Mas o São Paulo é acostumado a fazer isso, né, rapaziada? Todo jogador assim que está numa zica, numa manhaca aí, não faz gol a 500 jogos. Chega o São Paulo, faz gol. Todo time que está numa má fase aí, que está para cair, que não ganha de ninguém, aí chega o São Paulo, ganha. O São Paulo é basicamente ressuscitador aí, né? Ressuscita todo mundo, mas espero que isso não aconteça neste próximo domingo. O São Paulo também vem de uma má fase, vamos dizer assim, até porque a gente vem de derrota aí no campeonato, na Copa Sul-Americana, derrota na Copa do Brasil, empate no Brasileiro. No jogo anterior, derrota também para a equipe do Cuiabá. Então a gente vem passando por um momento assim que não é dos melhores neste momento. Mas se Deus quiser, vamos com tudo para cima do Atlético Mineiro aí. E a gente vai ter retornos importantes, né? No último jogo contra a equipe do Bahia, nós não tivemos Caleri, não tivemos Luciano, que estava um suspenso. Não tivemos também o nosso treinador Dorival Júnior. E agora nós teremos o retorno destes três e além da estreia de Lucas Moura, nosso novo Camisa 7. Deixa nos comentários aí sua opinião. Você vai estar lá no Morumbi domingo? Quero saber aí o que você acha, né? Se você estará lá no domingo, se tiver, pode dar aquele salvo, pode dar aquela comentada com a gente aí para a gente estar trocando essa ideia. Tá bom, rapaziada? E o Lucas Moura deu algumas declarações aí em sua entrevista que eu achei interessante, quis trazer aqui para vocês para a gente estar trocando essa ideia. Ele falou que o São Paulo fez boas contratações, citando ele mesmo e o Ramos Rodrigues, mas falou que o favoritismo é do Corinthians. Eu acho que não, eu acho que o favoritismo é do São Paulo Futebol Clube. Eu sei que eles sempre tentam jogar um pouco mais de pressão para lá, mas ele falou que o Corinthians venceu a primeira partida, que tem uma equipe forte. Eu acho o contrário, sem soberba nenhuma. Acho que o favoritismo é do São Paulo pelas contratações e também pela equipe que o São Paulo pode montar aí para encarar o Corinthians. O Corinthians perdeu seu principal jogador, se não for o principal, o segundo, porque muita gente fica em dúvida aí se é o Roger Guedes, se é o Renato Augusto, mas o Roger Guedes, que é o camisa 10, jogador aí que foi artilheiro de tudo com a camisa do Corinthians, acabou deixando a equipe e foi para o Catar. Então o Corinthians tem uma baixa muito importante. Então, obviamente, vai se enfraquecer um pouco mais para esse confronto aí contra a nossa equipe. Além do mais, o São Paulo joga dentro de sua casa com promessa de recorde histórico aí de público nesses últimos anos e a torcida empurrando a todo momento. Então, eu, como eu disse, sem soberba e com todo respeito, acho o São Paulo favorito. Mas quero saber a opinião de todos vocês aí, porque, Caetano, rapaziada, nós temos ganhado esses caras, não tem conversa não, mano. Não tem essa de, ah, não sei o que não. Vamos para cima ganhar deles aí, se Deus quiser conquistar uma vaga na final, que pelo que eu vi, aparentemente, do outro lado, está bem encaminhado aí com a equipe do Flamengo. O Flamengo ganha de 2x0 fora de casa contra o Grêmio, acho difícil. Pode ser, futebol acontece de tudo. É difícil, mas pode ser que o Grêmio consiga reverter, mas realmente é uma probabilidade aí, certo quanto pequena. Então, deixa nos comentários sobre como está a sua expectativa de uma Copa do Brasil. Mas, antes disso, nós temos Sul-Americana, além do Campeonato Brasileiro, né? A Sul-Americana está mais próxima, vamos dizer assim, até porque já é nesta próxima quinta-feira, né? Então, nós ainda não teremos Rames e Lucas. O Lucas estreia neste domingo contra o Galo. O Rames, provavelmente, no outro domingo, quando o São Paulo enfrenta o Flamengo, aí pelo Campeonato Brasileiro, tá bom, rapaziada? Então, nesses próximos dois domingos, nós teremos aí as estreias dos nossos reforços. E pela Sul-Americana, só quando o São Paulo, se Deus quiser, avançar. Aí sim, quando troca de fase, aí pode fazer algumas alterações aí na lista de inscrição. Então, vamos eliminar o São Lourenço, depois a gente pensa aí nas inscrições destes dois atletas. Beleza, rapaziada? Mais uma vez aí falando sobre o Dorival Júnior, né? Que foi um assunto que repercutiu, que a gente trouxe aí no último vídeo. A gente falou um pouquinho sobre isso. Mais uma vez aí falando, eu acho que o São Paulo tem que dar continuidade. Eu sei que ele foi mal naquela declaração dele, falando que poderia ir para o Flamengo. Eu sei que o São Paulo vem mal também, né? De quatro resultados negativos. Mas o trabalho tem que ser dado continuidade, né? Todo time vai passar por esse momento. Não tem como ganhar tudo. É impossível todo mundo ganhar. É impossível o time ganhar tudo, né? Sempre tem outros adversários bons. Sempre a gente passa por oscilação. O jogador está suspenso. O jogador está machucado. Acontece outra coisa aí. Não está num dia bom. Acontece, rapaziada. A gente tem que entender. Beleza. Mas a gente também tem que mostrar futebol para a torcida, né? Não, rapaziada? Porque o São Paulo não jogou nada contra o São Lourenço. São Paulo não jogou nada contra o Corinthians. Contra o Bahia. A gente criou, 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 criou. Mas não fez gol. Contra o Cuiabá foi aquele jogo morto também. Então, se a gente perder, acontece. Como eu disse, não dá para ganhar tudo. Mas a gente tem que ter também um futebol aí de uma maneira certa o quanto apresentável para a gente, né? Porque a gente que mantém o São Paulo Futebol Clube, vamos falar a verdade, é a torcida que empurra. É a torcida que lota o estádio. É a torcida que é sócio. É a torcida que compra os produtos oficiais do clube. É a torcida que vibra ali nas redes sociais. É a torcida que dá todo esse engajamento. Então, nós somos o São Paulo Futebol Clube. Jogador vem e vai. Dirigente vem e vai. Mas a torcida é o maior patrimônio deste clube. Então, quero saber sua opinião sobre isso aí. Beleza, rapaziada? No vídeo de amanhã a gente vai estar trazendo mais novidades para vocês sobre a partida, sobre algumas informações de janela também, tá bom? Então, por isso eu falo para você. É novo no canal, está chegando agora. Não esquece, se inscreva aqui embaixo, deixa o like no vídeo e também dá aquela moral lá no Instagram. Fechou, rapaziada? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um abraço e valeu!